Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no... Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no... Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no... Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no... Pra sentar no... Que no Elipa, confesso, vai sentar no... Que no Elipa, confesso, vai sentar no... Que no Elipa, confesso, vai sentar no... E o que tiver mais likes ou o que for mais comentado Eu vou fazer o cover E é isso Este é o Stefan Baby Que no Elipa, confesso, vai sentar no Elipa, confesso, vai sentar no... Que no Elipa, confesso, vai sentar no Elipa, confesso, vai sentar no Elipa...